E aqui pessoal, eu coloquei a imagem, é a capa do Menkenf, é o livro que Adolf Hitler começa a escrever lá na prisão durante os oito meses, após esse golpe da cervejaria de Munique, a tentativa de um golpe de estado. Um golpe de estado por quê pessoal? Porque Hitler, a intenção era tomar realmente o poder de uma forma que não havia previsão em lei. Quando você destitui o presidente, o primeiro ministro, o chefe de estado de um país, desrespeitando a lei daquele país, seja a constituição ou a carta maior que eles tenham, a partir desse momento você está aplicando um golpe de estado. O golpe de estado é justamente o quê? É quando você tira alguém de algum lugar sem que haja previsão legal, previsão por lei, para que isso ocorresse. E era a intenção lá no golpe, tentativa de golpe da cervejaria de Munique. Então, os oito meses de prisão, Hitler descreve Menkenf, que é a minha luta, aqui a capa do livro de Adolf Hitler, uma obra que também muitas vezes você vê trechos do próprio Menkenf em questões. E aí embaixo vem lá uma pergunta a respeito da ideologia nazista do período. E no início dos anos 30, os nazistas eram a maioria na bancada do Congresso da Alemanha. Importante falar que a maioria dos parlamentares lá na Alemanha nos anos 30 eram nazistas aí, membros do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha. Hitler vai perder as eleições. Então, ocorrem eleições diretas. A gente está falando da República de Weimar, né? Então, a gente tem uma Alemanha pós-primeira guerra com uma república democrática, tá? O povo vai às urnas para votar e acaba não elegendo Adolf Hitler. Mas o partido nazista, ele acaba pressionando o presidente eleito, que foi o Hindenburg, durante algum tempo. E Hitler acaba sendo nomeado de chanceler alemão, ou seja, equivalente ao ministro, tá? Carga equivalente ao ministro, em 1933. E aí a gente tem o início do Terceiro Reich. O que seria o Terceiro Reich? É o Terceiro Império Alemão, tá? A partir do momento que Hitler se torna chanceler aí, ministro alemão, tá certo? O Terceiro Reich, pessoal, ele ocorre já antes de Hitler se tornar o único chefe de Estado, tá? Então, é importante lembrar que em 1933, Hitler já assume essa função. E aí, aquela máxima, né? Que a gente encontra nos livros, o que seria o Terceiro Reich? O Terceiro Reich é o Terceiro Império, com aquele lema, um império, um povo e um líder, né? Então, pra Alemanha, a Alemanha tem que ser um império com um único povo e um único líder. Então, aqui a gente já começa a ver as características fascistas, né? Atribuídas para a Alemanha nesse contexto nazista, do partido nazista alemão, pra instituir uma forma de governo muito parecida com o fascismo lá da Itália, mas com um formato diferente, porque ele está na Alemanha, mas com o mesmo fundamento, a mesma condição ideológica, tá? E também um outro detalhe, com um forte crescimento industrial na Alemanha nesse período, Hitler converte os partes industriais para a produção bélica, tá? Já como ministro, chanceler, Hitler vai conseguir fazer com que as indústrias alemães comecem a produzir armas e munições e suprimentos para a guerra, tá? Já nesse período. Instala uma ditadura utilizando um falso atentado para justificá-la. Pessoal, o que é importante aqui a gente lembrar? É importante a gente lembrar que a Alemanha, ela está proibida, né? Pelo Tratado de Versailles, ela está proibida de produzir qualquer tipo de armamento, de se armar, de fazer corrida armamentista, desenvolver equipamento militar, coisa que vale, tá? Então, no final da Primeira Guerra Mundial, a gente tem o Tratado de Versailles, que vai ocorrer justamente para responsabilizar os perdedores da guerra, que foi, naquele momento, o maior perdedor foi a Alemanha, então ela também perdeu, mas a Alemanha, o Japão também, mas a Alemanha, ela foi duramente penalizada, né? Então, assim, indenizações foram impostas, a proibição de haver desenvolvimento de armamento, então tudo isso estava no Tratado de Versailles, tá? Hitler não cumpre, simplesmente, ele se despeita, simplesmente ele não vai cumprir o Tratado de Versailles, e isso faz com que a Alemanha comece a se armar já nesse período, tá? A partir do início dos anos 30 aqui, a Alemanha já começa a ter uma indústria nacional trabalhando em prol do suprimento e equipamento bélico para a guerra, tá? Em 1930 ainda, Hitler concentra os poderes, aí na década de 30, né? Concentra os poderes com o apoio da SSSA. Pessoal, SSSA eram tropas paramilitares nazistas, tá? Tropas que vão apoiar, a tropa de choque de Hitler, tá? Que vão apoiar o governo nazista, mas é tropa paramilitar, não é uma tropa oficial instituída lá no período da República de Weimar, coisa que o vale, não, é uma tropa paramilitar que corre em paralelo mesmo e que está apoiando Hitler nas suas ações. E também ele instala de estapo, que é a Polícia Secreta do Estado, tá? Então, tudo isso aí na década de 30. Hitler envia soldados também da SS para eliminar os soldados da SA. Então, dentro da própria estrutura nazista, você tem esse embate aí ideológico, tá? Por que Hitler coloca a SS para eliminar os soldados da SA? Devido à autonomia que a SA começa a ter e que começa a ameaçar o poder de Hitler. Então, aí conhecido o episódio da Noite dos Longos Punhais, em 30 de julho de 34. Então, o Hitler, ele usa do poder que ele tem justamente para não deixar que nenhum organismo paralelo, acessório ao seu governo, cresça mais do que ele próprio. Então, foi o caso da SA, né? Começou a representar uma ameaça para Hitler devido ao tamanho que ela vai tomando, a proporção que essa tropa paramilitar vai tomando. Então, ele coloca a SS para eliminar os líderes ali e soldados também da SA para poder manter todo mundo sob seu controle como o único líder, líder máximo da Alemanha, desse regime nazista, tá? E, a partir de então, o Hitler passa a perseguir sistematicamente os judeus nessa conjuntura ainda dos anos 30, tá, pessoal? Pessoal, o judeu, ele acaba sendo um bote expiratório e, segundo o Hitler, ele é o povo judeu que é o causador do sofrimento alemão, tá? Então, o Hitler tinha que encontrar uma grande razão, um grande motivo, personalizar o fracasso que a Alemanha tinha vivido já durante os primeiros anos da década de 20 e os anos 30. Então, pô, é a culpa de quem? A Alemanha está do jeito que está destruída praticamente economicamente, né? A Alemanha que já não tem o mesmo poder que tinha antes da Primeira Guerra Mundial e aí ele coloca a culpa nas costas do povo judeu aqui. Pra Hitler, o povo judeu que é o causador desse sofrimento alemão, nesse estado crítico que o país se encontrava naquele período, tá? E aí a gente tem que falar de antissemitismo pra entender o que que é que tanto o judeu tem de diferente dos demais povos a ponto de criar um ânimo pra que Hitler persiga esse povo, né? Então, pessoal, o antissemitismo, tá lá, né? Hitler se valeu de um antissemitismo arraigado, havia séculos já na Europa, né? A cristandade medieval, já durante, antes dos 1500, tinha alentado ao mito que os judeus eram aliados do diabo. Não tinham pátria e queriam dominar o mundo. Mas essa discriminação foi adaptada aos propósitos do Föller, né? Que é o guia, o grande líder que é Hitler durante a vigência do regime nazista. Pessoal, os judeus, pra gente relembrar aqui, uma forma rápida, judeu não é cristão, tá, pessoal? A gente tá falando do mundo ocidental, do meio Europa ocidental, que tá muito ligada ao cristianismo. O cristianismo é a religião que predomina na Europa ocidental todinha, né? Inclusive na Alemanha, né? Então você tem aí o cristianismo como a religião que tem a maior quantidade de adeptos na Europa. Vamos lembrar que o Vaticano, a sede do poder da Igreja Católica Apostólica Romana, tá na Itália, né? Então a gente tá falando de um pedaço do planeta Terra que tem uma quantidade muito grande de seguidores do cristianismo. E não só católicos apostólicos romanos, mas você tem católicos ortodoxos em algumas regiões ali até na Rússia. Você encontra isso em uma quantidade importante. Você encontra também muito cristão protestante nas regiões mais ao norte da Europa e alguns países aí com mais força. Enfim, mas de qualquer maneira, qualquer um desses três, seja católico apostólico romano, seja católico ortodoxo, ou seja protestante, cristão protestante, ambos, todos os três, são cristãos, tá? E aí quando você pega o povo judeu, o povo judeu não é cristão. Por que o povo judeu não é cristão? Porque o povo judeu não acredita que Cristo é o Messias, é o Filho de Deus enviado à Terra para salvar a humanidade dos pecados. Então a concepção religiosa dos judeus é diferente da religião cristã. E aí com isso você tem todo esse estigma, né? Que é um povo ligado ao demônio, ao diabo, é um povo pagão, que já é uma concepção já desde a Idade Média, a gente já vê isso com muita força, tá pessoal? Lá na Europa. E você vê então Hitler se aproveitando dessa concepção de que os judeus não são cristãos e são pagãos, e por isso seriam um porro do mal, e acaba utilizando, deixa de ter a base religiosa para assumir um caráter racial aí essa questão do antissemitismo, tá? Assim a natureza degradante dos judeus passava a ser entendida como imutável e não inventava tentar convertê-los. Então a ideia é que os judeus são um povo, né? São pessoas que são ligadas ao mal. Isso vem da Idade Média. E Hitler usa todo esse argumento para tentar colocar os judeus como os principais causadores do sofrimento do povo alemão, tá? Então vão virar assim o modo espiritual de Hitler, né? Infelizmente, os judeus serão perseguidos aí nesse período, tá? E as propagandas do regime nazista ensinavam aí como confinar e matar judeus, assim como os ciganos e outras raças parasitárias, né? Então olha lá, né? Como é que era tratado os povos que não eram puros, né? Aqueles que não eram arianos, né? A gente vai falar daí com um pouquinho mais de detalhe já já. Era uma medida de saneamento como exterminar ratos e bactérias, mais que um plano de governo nazista, o antes-alentismo teve um apoio da população alemã. Então, pessoal, não basta o governo falar que o judeu, ele é o causador do sofrimento, o povo tem que apoiar a ideia. Tem que comprar esse discurso. E foi o que estava acontecendo na Alemanha. O povo acabou apoiando o governo e, de fato, começou, o povo alemão começou a ter bons motivos para odiar os judeus, tá? E também, pessoal, a gente tem aí para entender essa questão do judeu, do afastamento desse povo animal, enfim, dessa questão racial em si, a gente tem aqui a teoria do espaço vital alemã e a política do apaziguamento. Pessoal, o que foi, né? Teoria do espaço vital. Uma das ideias defendidas pelo nazismo era da teoria do espaço vital. Segundo essa teoria, todos os povos de origem germânica, povos de origem germânica, deveriam ser reunidos num único império. Comandado pelo Föller, que é o líder, Hitler, tá? Então, todos os povos de origem germânica deveriam se reunir em um único império, em um único país. Pessoal, antes de continuar, tá? Tem vários povos, eu falei aqui dos austríacos, que são muito parecidos com os alemães, tá? Austríacos e alemães são muito parecidos. Aquela região da Tchecoslováquia, República Tcheca, também é muito parecida com o povo alemão. Então, você tem um truncamento étnico muito próximo. E a ideia é o quê? Reunir todos esses povos em um único império, ou seja, um único país. Era essa a ideia defendida pelos nazistas do perigo, tá? Hitler seria o líder e comandaria toda essa população em um único império, tá? Essa teoria para os nazistas justificava o seu expansionismo. Então, tudo que Hitler precisava era ter uma teoria para justificar a invasão de novos territórios, né? E eles entendiam que era necessário aumentar o território alemão para poder alcançar esse objetivo de criar um único império de povos germânicos sobre todos eles, aí, amparados nesse formato nazista, com o controle de um líder, Hitler, tá certo? Então, a teoria do espaço vital, ela é fundamental para justificar as invasões que Hitler vai começar a promover daqui para frente. E, em março de 1938, os nazistas invadiram a Áustria, né? Para variar, o primeiro país aí, e lograram aí êxito, anexando ela ao território, né? As potências europeias nada fizeram, assistiram, caladas diante dessa ação expansionista dos alemães, que mais uma vez iam contra o Tratado de Versailles. Então, no Tratado de Versailles, pessoal, além da questão de não proliferação de armas, não produção de armas, de material bélico para a guerra militar, enfim, além da permissão desse tipo de indústria para a Alemanha, ainda havia a determinação que a Alemanha não iria se expandir, não iria tomar territórios vizinhos, ou quais fossem, tá? E, mais uma vez, é desrespeitado o Tratado de Versailles na medida que, em março de 1938, você tem a invasão da Áustria, tá, pessoal? A Áustria é invadida pelos alemães aí, pelos nazistas, tá? Nesse, amparada nesse fundamento do espaço vital de um único grande império de povos germânicos sob o controle de um líder, que seria Hitler. E aqui a gente tem uma imagem para facilitar um pouquinho o nosso entendimento. Então, a Alemanha que está em vermelho aqui, símbolo do nazismo, partido dos trabalhadores alemães, nacional socialista, né, dos trabalhadores alemães. E aqui você tem as setas, né, pessoal? Então, você tem a Polônia, que vai ser invadida mais pra frente, em setembro de 1939, março de 1939, um pouco antes, a Tchecoslováquia vai ser invadida a região dos Sudetos, que é uma região de vale aqui da Tchecoslováquia, bem industrializada, inclusive. E, em outubro de 1938, também inicia esse processo. E, mais atrás, em março de 1938, a Áustria, que é o primeiro ponto aí de invasão de Hitler. Então, começa pela Áustria, passa pela Tchecoslováquia, o João dos Sudetos, e vai sentido a Polônia, em 1939, quando reclode a Segunda Guerra Mundial, tá? Enfim, o que está em vermelho, aqui é o limite máximo de expansão alemã, em setembro de 1939. Então, olha lá, pega metade da Polônia, pega metade da Tchecoslováquia, e pega a Áustria inteira, né, pessoal? Mas o território alemão, tá certo? Então, é o tamanho que vai começar a ficar esse país aí, a Alemanha, com Hitler, nesse processo expansionista, tá? E o Sudeto, pessoal, região montanhosa industrializada da Tchecoslováquia, hoje são dois países, República Tcheca e Eslováquia, seriam invadidos pelas tropas nazistas aí na sequência. Então, primeiro foi a Áustria, depois a região do Sudeto, Tchecoslováquia, tá? Antes, parte do Império Austro-Húngaro, a região passou pelo domínio tcheco, após a Primeira Guerra Mundial. Então, só pra lembrar, tá? O histórico aqui da Tchecoslováquia. A Tchecoslováquia não existia. Era uma área controlada pelo Império Austro-Húngaro. Só que, com o final da Primeira Guerra Mundial, o Império Austro-Húngaro se dissolveu e a Tchecoslováquia se tornou um país independente, tá? Um país jovem, recente e independente, tá? Viviam nela, lá na Tchecoslováquia, mais ou menos 3 milhões de pessoas de origem germânica, falando-se da língua alemã. Então, olha lá, né? O plano de Hitler, o expansionismo, formar um único império germânico, de povos germânicos, tá? Então, essa região era uma região de interesse, porque era uma região de povos germânicos que falava, inclusive, a língua alemã, tá? Como a maioria da Europa, o primeiro-ministro do Reino Unido, o Neville Chamberlain, queria evitar uma nova guerra no continente, tá, pessoal? Então, assim, os demais países da Europa estão vendo a Alemanha se expandir e desrespeitar o Tratado de Versailles, que foi firmado no final da Primeira Guerra Mundial. Porém, a ideia é que não haja uma Segunda Guerra Mundial. O interesse dessas lideranças da Europa é que não ocorresse uma Segunda Guerra Mundial, porque já foram todas perdas na Primeira. E aí, mais uma vez, guerra não é só a questão da vida humana que se perde. A economia dos países é destruída, você tem uma série de efeitos colaterais numa guerra. Ainda mais uma guerra mundial, né? Então, a intenção, de fato, era evitar a todo custo que essa guerra ocorresse. Então, por isso que você vê, por exemplo, o Reino Unido olhando, observando e não se manifestando contra, não entrando em rota de colisão com a Alemanha para evitar essa guerra, tá? E, enfim, a Inglaterra, o primeiro-ministro inglês, ele entende que era razoável a reivindicação alemã pelo território tcheco. Sem contar que a Tchecoslováquia era um país jovem, criado apenas 20 anos antes, né? E em 1908, também, em decorrência da dissolução do Império Austro-Húngaro, ao fim da Primeira Guerra Mundial, né? Como eu disse, era um território do Império Austro-Húngaro. Não valia a pena, naquele momento, no entendimento dessas potências europeias, sacrificar a paz do continente só por causa de um território de um país que era tão jovem, tão novo, tá? Então, passou batido aí essa invasão na Tchecoslováquia, tá? As potências europeias vão se calar novamente, tá? E Hitler vai tomar conta daquele território do Sudeste, Tchecoslováquia, tá? Hitler e Chamberlain, o primeiro-ministro, lá, inglês, encontram-se cheio a um acordo quanto ao destino da região. Então, tem um acordo que a Tchecoslováquia passaria, então, a fazer parte da Alemanha. E o primeiro-ministro britânico, ele acabou tendo aí a difícil missão de convencer os franceses que essa era a melhor opção naquele momento, pra manter e assegurar a paz no continente. Entregar, de fato, a região da Tchecoslováquia pra Alemanha, apesar disso, tá referindo ali o tratado de Versailles, mas ele teve essa difícil missão, de tentar explicar isso pra França. E assim, em 30 de setembro de 1938, reuniram-se lá em Munique, na Alemanha, Chamberlain, o primeiro-ministro aqui inglês, da Nadir, também, que era o primeiro-ministro francês, Hitler, que era o chefe de Estado ditador já da Alemanha, e Mussolini, chefe de Estado ditador da Itália. Pra quê? Pra assinar um acordo que ficou conhecido como o Tratado de Munique. O que foi o Tratado de Munique, pessoal? É o tratado que oficializava o domínio alemão sobre os sudetos. Então, vamos lá, Inglaterra, França, Alemanha e Itália se reúnem, assinam um tratado oficializando que o território da Tchecoslováquia agora vai ser aí controlado pela Alemanha nazista por Hitler. Então, há um acordo, há uma concordância. da Inglaterra e França entregar esse território mesmo ferindo o Tratado de Versailles. Certo? Tratado de Munique. Tem que lembrar desse nome. Tá bom? Tá bom.